E aí Montar barricadas na sala para proteger o container biológico Xiii Ah, não tem mais gente, de boa Dá para a gente ganhar Preparando arame farpado Pô, vai tomar no cu esse drone mano, não tá me tirando Só mais 10 segundos Volta a câmera, acima Só mais 5 segundos Os inimigos localizaram o container biológico Vai, vai Barricada, ok Eu já estou falando para a gente colar lá na parte dele, tia É, mas lá está 3 também Parejo pronta Que cara é refém né? Ah não É bomba Vale Vá, vamos lá Esqueciada Vá, vai Vamos lá Vá, vai Vá, vai Vá Vá Opa! Opa! Pô! Eu travei no negócio, mano! Caralho! Vocês estão em 3, né? Quanto lá? Você está indo doido, mano. Eu estava fazendo um moleque chegar no level 20 para poder pegar os virgens, né, mano? Agora eu vou pegar os virgens no Atari lá. Chegou no 20. Cala aqui, então. Espera acabar. Cadê o porra do maluco? Que aí? Ah, ele caiu. Tem um moleque de rama? É. Internet lixo dele, né? Já mamou, não. É, você me deu uma boa ideia de eu ter falado isso aí para o Japa, mano. Agora eu vou tentar proteger o container. Eu fiz o... O Anderson. Ligado lá no... O avião. Quando vai defender lá embaixo, eu não jogo a C4 na parede lá, estouro lá para matar os caras. Aham. Aí o Japa do time queria fechar. Eu entrei na frente dele e fiquei tipo, chacoalhando com o controle. Tipo, não, tá ligado? Não. Aí o maluco não entendeu, mano. Aí o maluco me empurrou para o lado, assim, o meu bagulho, e como que você vai colocar a chapa? Mexeu um headshot nele, mano. Não. Não. Ele mandou mensagem para mim, porque que eu matei ele. Nossa, tio, vai me dar. Ficou um buraco na parede, tá ligado? Ó. Aí nesse buraco eu queria C4 de dentro para fora, tá ligado? Eu deixei a câmera lá fora, aí veio um recloto e meteu a cara no buraco e fugiu. Sacuzão, é? Caralho, eu fiz uma jogada, mano. Matei três, velho.